Bora viver, você e eu, em você, você Pode acontecer, inclusive nada Nada vai ser melhor que a gente Todo mundo, mais três Nós todos, e o ingresso é o amor E o assunto é, nós todos Pois a gente sabe a minha vida Solta a voz, quem sabe nada? Terra é a carpirinha, a barra de fogo, a cervejinha Terra é a barra de fogo, a beira do mar Terra é a carpirinha, a barra de fogo, a cervejinha Terra é a barra de fogo, a beira do mar A cabeça, a cabeça, vamos lá A força, a boca, a boca, a boca, a boca Com barra de fogo, o seu machado E ninguém pode nos achar Agora a cerveja, a cerveja, se eu agora E eu, em você